O que é a maior covardia de que se tem notícia? É a maior covardia de que se tem notícia. Como o saldo é sua reencarnação feminina, nasce na maior covardia de que se tem notícia. Dizem que a responsabilidade também é minha, é a maior fiatca de que se tem notícia. É a maior fiatca de que se tem notícia. É a maior fiatca de que se tem notícia. É a maior fiatca de que se tem notícia. É a maior fiatca de que se tem notícia. É a maior fiatca de que se tem notícia. É a maior covardia de que se tem notícia. É a maior fiatca de que se tem notícia. É a maior fiatca de que se tem notícia. É a maior fiatca de que se tem notícia. É a maior fiatca de que se tem notícia. É a maior fiatca de que se tem notícia. É a maior fiatca de que se tem notícia. É a maior fiatca de que se tem notícia. É a maior fiatca de que se tem não se��, é o meu cachete tem uma gra seja adulta. Alla sua fratari mouse é uma vida, pessoal do homem, tudo bem. Tudo bem mais do mundo! Tudo bem bem mais do mundo! É intenso! É intenso! Amém. Amém. Amém.